Olá, aqui é o Conrado Adolfo para mais um podcast aqui da We Believe, podcast para o crescimento da sua empresa. Sou o Conrado Adolfo, fundador da We Believe. Eu sou o Gustavo Perazolo, sou o Head de Projetos lá na We Believe. Eu sou o Paulo Calíquio, da Huggle Education, sou o diretor, sócio e diretor comercial da empresa. E eu sou o Thiago Ribeiro, sou o CEO da Huggle Education. Primeira coisa, o que é a Huggle Education? A Huggle Education é uma rede de escolas de inglês e espanhol. E espanhol? Eu não sabia. Pois é, muita gente não sabe. A gente naturalmente acaba focando... Até por causa do nome Huggle, né? É, é. A nossa natureza nasceu do inglês, foi depois que veio o espanhol, mas em torno de 95% dos nossos clientes são clientes do idioma inglês. Entendi. Então, esse é mesmo o nosso foco. Mas, tanto no inglês quanto no espanhol, o objetivo é fazer com que o aluno se comunique com fluidez de forma rápida e natural. Então, a gente entende que não tem mais aqueles 5, 6, 7, 8 anos que todo mundo acha que é padrão. Isso, para nós, nunca foi padrão. Ou seja, o método é o mesmo. O método é o mesmo. É como se vocês podiam ensinar japonês, podiam ensinar qualquer idioma. Exatamente. O método é o mesmo. É o mesmo padrão de ensino. Tá bom, entendi. Muito bom. Nesse podcast aqui hoje, eu quero falar para empresas de serviços, empresas de educação, empresas que tiveram que fazer a migração do offline para o online e alguns desafios. E eu quero ver o que funcionou para vocês, o que não funcionou, que deu errado, porque a gente aprende muito com o nosso erro, né? E mostrar alguns caminhos para quem está com uma empresa de educação, uma empresa pequena, que está ali escalando. Pode ser um cursinho de inglês, pode ser um curso para vestibular, pode ser uma escola, pode ser um curso online, pode ser alguém que dá aula pelo Zoom, pode ser alguém que dá aula pelo YouTube ou que dá aula em pequenos grupos, grandes grupos, mas empresas de educação de maneira geral e empresas de serviços também, principalmente aquelas que fecharam na pandemia. Então, eu quero ver muito o que funcionou e o que não funcionou. A gente está nessa série aqui de a experiência de gestão do que funcionou e do que não funcionou de outras empresas. A gente conta muito a nossa experiência aqui e agora a gente quer puxar outros empresários para contar a experiência de gestão deles, não empresas grandes, mas empresas pequenas, médias ali. Então, primeira coisa, como é que foi montada a empresa, a Rango Education? Eu sou do Paraná, do interior do Paraná, lá bem do oeste, pertinho de Cascavel, uma cidade de 4 mil habitantes. 4 mil habitantes? 4 mil habitantes. Um bairro quase. Um bairro, exatamente. O prefeito ganhou a eleição, um com 1.200 votos, o outro com 1.190 votos. Foi mais ou menos assim as disputas eleitorais lá na época. E eu saí de lá, fui para Curitiba estudar e lá eu enfrentei alguns desafios e tal e arrumei um emprego de vendedor numa escola de inglês, porque eu não queria depender de ninguém e gostaria de ter a minha própria carreira ali. E fui trabalhar de vendedor numa escola de inglês que trabalhava num modelo de vendas por comissionamento, não tinha salário, nada, e ali eu comecei a trabalhar, atingi um cargo de gerente comercial, fui e aí veio a minha trajetória que eu fui transferido para São José dos Campos para ficar 3 meses em São José dos Campos cobrindo um gerente comercial na época e eu acabei comprando a escola dessa rede. Paulo, me surgiu uma dúvida agora. Agora, você é originalmente uma pessoa tímida. Isso. E você começou a tua carreira como vendedor, sem salário, indo atrás da venda, naquela época eu acredito que era muito venda porta a porta, venda em evento, venda em qualquer lugar. Ia para a rua na Avenida 15 de Novembro em Curitiba, famosa 15 de Novembro, Boca Maldita conhecida lá, é fazer pesquisa de mercado, abordar as pessoas que passavam na avenida perguntando se tinha interesse. Tipo o Mnemos System, né? É, o mesmo modelo Mnemos System, exatamente. E o que aconteceu entre, cara, eu sou um vendedor que abordava pessoas na rua para, eu tenho dificuldade de falar em público, hoje você não tem mais, mas eu sei que você tinha, o que aconteceu no meio do caminho aqui que teve essa mudança? Bom, é, voltando ali, para que isso acontecesse, buscar um trabalho, eu achava que vendedor eu jamais seria, não, era a primeira, se falar assim, o que você quer, em que você quer trabalhar? Não, não, eu não quero ser vendedor, por conta até de timidez e tudo mais. Fui de forma, me levado, fui levado para ser vendedor por falta de opção no mercado e foi a única função que eu encontrei na época. E ali eu comecei a trabalhar, levei um mês para fechar a primeira matrícula, porque eu tinha essa dificuldade toda, que você está me falando, que você falou aqui, comentou, muita dificuldade. Eu, o primeiro atendimento que eu fiz, eu agendei um horário para fazer a apresentação do curso, fui até a empresa da pessoa, fiquei, eu acho que uns 20 minutos andando na quadra para criar coragem e entrar na empresa e torcendo para a pessoa não estar lá. Olha só o tamanho da timidez. Mas eu fui, mesmo assim eu falei, eu tenho que enfrentar isso. Aí fui lá, fiz o atendimento, lógico, não deu certo no primeiro momento, fiz mais outros atendimentos e eu aprendi que eu tinha que fazer bastante para ter resultado. E aí eu comecei a treinar. Vendas é um jogo de números. É, entendi isso e aí um mês depois, vários que começaram comigo tendo resultados e eu lá persistindo. Aí eu consegui, enfim, resumindo ali, adiantando o processo, fechei a primeira e falei, nossa, funciona. E aí eu comecei a ter resultado, me tornei o melhor vendedor. Você se tornou... Então, peraí, deixa eu entender isso aqui. A primeira venda você ficou 20 minutos rodando a quadra, torcendo para que a pessoa não estivesse lá, demorou um mês para fazer a primeira venda, enquanto um monte de gente já tinha feito e você se tornou o melhor vendedor. Me tornei, em três meses, você era o melhor vendedor. Rapaz, eu conheço essa história do Paulo, quero só destacar um ponto importante para quem é gestor que está assistindo a gente. Nesse processo todo, o Paulo teve um gestor que acreditou nele e que botou ele debaixo das asas e falou, você quer? Exato. E ele falou, eu quero. Falei, então, eu vou te ensinar. E ele passou aí um tempo com você para te ensinar tudo e você teve ali a vontade, o desejo e o comportamento de fazer o seu efeito. A importância do líder. A importância do líder, exatamente. Eu já não sei se eu comento que venda é processo, não é dom, ou se é persistência, que tem vários ensinamentos aí. São as duas coisas. São as duas coisas. É, então, não sei qual que eu comento primeiro. É processo e persistência. É, nessa parte que o Tiago está falando, eu em uma reunião, uma das reuniões de vendas, o pessoal apresentando matrículas, vendas e tal, aí terminou a reunião, eu fui atrás do meu gerente. Então, tem que ter iniciativa também. Boa. Eu fui atrás do meu gerente e eu falei, cara, eu preciso ter resultado. Eu não tenho mais condições financeiras de aguentar 15 dias sem resultado. Então, eu quero que você me ajude. Aí ele falou assim, aí foi que ele falou, você quer mesmo? Falei, quero. Qual que é o seu problema? Falei assim, ah, eu estou agendando, estou atendendo, as pessoas não fecham, acho que é pessoas que não têm condição financeira. Ele falou, então tá, marca para, era tipo segunda-feira, marca para quarta-feira, seis atendimentos que eu vou com você nos seis. Eu falei, beleza. Aí eu marquei oito. E ele combinou e tudo direitinho. O que aconteceu? Desses oito, seis nós tomamos o famoso, porque era visita, como você falou antes, porta a porta. Ia nas casas das pessoas, nas empresas. Seis eu tomamos o famoso bolo, as pessoas não estavam, mas as duas que estavam, eu fiz o atendimento. Ele fez, o primeiro, eu fiquei olhando, eu falei, cara, sensacional. E aí ele fechou, aí o outro, que foi eu que fiz e eu fechei. E a partir dali... Destravou. Destravou. Tem alguns pontos importantes aí. Primeiro, o que o Gustavo falou. É persistência e é processo. Isso. Vendas é persistência e é processo. É isso aí, exatamente. Processo porque você tem que seguir um script, você tem que dominar o que você está fazendo. E persistência porque você tem que aprender como fazer aquele script funcionar. Eu literalmente decorei o script inteiro, o processo inteiro. Ou seja, tinha um script, né, para começar. Tinha um script. Tinha. E tinha o... E você tinha a persistência e você queria. Tem uma... Tem uma frase... Tem duas frases que eu gosto muito. Uma delas é... Nada motiva mais um homem que uma boa dívida. Teve um aluno que chegou para mim e perguntou... Conrado, eu já cheguei na empresa onde eu queria e tal. Não estou faturando tanto, mas cara, para mim a minha vida está ótima e tal. Como que eu me motivo mais a continuar, para crescer mais? Eu perguntei, você tem um filho? Você tem filho? Ele falou, não, não tenho. Faz um filho. Já tem, faz outro. Então, pronto, acabou, cara. Entra na prestação de uma casa aí, sei lá, faz uma dívida aí. Vai se motivar muito. Vai motivar rapidinho. É, exatamente. Para quem está ouvindo, não siga esse conselho que você pode fazer alguma bobagem, mas só pensa nele. Só pensa, né. E a outra frase é, que eu gosto muito também, não chame de heróis aqueles que não tiveram opção. Porque você não teve opção. Então, cara, ou você fazia isso ou você fazia isso. Acabou. Era a única coisa que apareceu ali para você fazer. Ou eu voltava para casa com a mão na frente ou até atrás. Na verdade, você tinha uma opção, né. É verdade. É que a opção voltar para casa para uma pessoa que saiu de casa, você tinha quantos anos na sua época? 23 anos. Quando você sai de casa com entre 18 e 25 anos, se você voltar, você se sente um derrotado. Do tipo, eu falei que ia funcionar, eu saí de casa, eu fui ganhar o mundo e eu não ganhei o mundo. O mundo ganhou de mim e eu voltei para casa. Assinou o atestado, né. Assinou o atestado. É exatamente isso que vinha na minha cabeça. Eu não posso voltar para casa como derrotado, jamais. Muito bom. Excelente. E é engraçado que às vezes a gente contrata uma pessoa, líder que está escutando a gente, gestor que está escutando a gente. A gente contrata uma pessoa e a gente considera se a pessoa é uma boa vendedora ou não, se a pessoa é muito faladora ou não. Mas um cara que é falador, não necessariamente ele tem a persistência necessária para ser vendedor. Então, você tem que mirar a persistência, não a capacidade de comunicação. A capacidade de comunicação é importante, beleza? Mas a pessoa desenvolve. Agora, a persistência, a pessoa não desenvolve. E talvez o falador não tenha a disciplina de seguir o script, de seguir os processos. Exatamente. Ele acaba gostando tanto da própria voz que ele acaba falando demais e ele sai do processo. É isso daí. Muito bom. Eu não sabia dessa história. Gostei muito. Muitas lições. Aí, vim para São José, três meses ali. São José dos Campos. São José dos Campos, São Paulo. São José dos Campos. Três meses ali em São José dos Campos. E eu falei, eu nunca mais sairei de Curitiba. Amo aquela cidade. É a minha cidade. Eu escolhi Curitiba para viver. Então, eu até falei para o meu gerente lá. Eu vou para São José dos Campos. Ah, você já era gerente comercial já? Já era gerente em Curitiba. Entendi. Você foi lá para abrir a unidade, para desenvolver o time? Eu fui substituir um gerente que tinha saído da empresa, pedido a conta. Era uma franquia. Era uma filial da rede. Aí, eu falei, eu vou, mas três meses eu estou de volta. Ele falou, tudo bem. Três meses está de volta. Está tudo certo. Falei, então, tá bom. Eu vou. Cheguei em São José dos Campos. Fiquei dois meses e meio. Na verdade, antes de dar os três meses, eu pedi para falar com o dono da rede, que era de Porto Alegre. E ele falou, Paulo, tem uma passagem aérea para você. Vem para cá, que nós vamos conversar. Peguei o avião, fui para lá. Falei, eu já fui com as minhas malas todas prontas, que de lá de Porto Alegre eu voltava para Curitiba. E cheguei lá e ele falou assim, seguinte, nós estamos em um processo de reestruturação da empresa, estamos fazendo franquias e a empresa, a unidade de Curitiba, de São José dos Campos, se você quiser, ela é sua. Eu falei, caramba. E agora? Desfaço a mala. Mudanças de plano. Voltei para São José dos Campos, assumi a escola. Aí, comecei um trabalho. Então, você fez um bom trabalho lá, né? Fiz. Eu quero falar isso. Fiz. A escola, acho que tinha 20 alunos quando eu cheguei e em três meses tinha mais de quase 200 alunos. Então, foi bem bacana. Excelente, cara. A Embraer, na época ali, era muito legal fazer matrículas, enfim. Isso aí que ano? Até hoje é gostoso. Que ano, mais ou menos? Isso foi em 2000. 2000. Foi em 2000. 2000 eu já estava em Campinas, já. É. Porque eu morei em São José dos Campos até 96. Então, e eu conheço a cidade bem, né? Morei três anos e meio lá. Muito bom. Então, olha que interessante. Você foi vendedor porta a porta, que é o que eu chamo de venda lazarenta. Ela venda mais raiz do que isso não tem, assim. Porta a porta é a maior raiz que tem em termos de venda. E dali você passou pelo processo inteiro e aí você foi ser gerente comercial. Tem uma característica em vendas que o vendedor é muito meritocrático. Porque, cara, o número dele aparece ali para todo mundo ver. E ele não respeita o gerente que não vende. Ele pode até não ser um vendedor extrema, mas ele tem que ser mediano. Ele tem que, cara, ele tem que meio que se virar e tem que dar o resultado dele. Mas, ou seja, você era um vendedor que você se tornou o melhor vendedor e aí você se tornou gerente. Não necessariamente o melhor vendedor, ele consegue ser um bom gerente. Porque tem a questão de liderança. Você tem uma exceção em você. E a outra coisa é que o fato de você ser mais introspectivo é que fez com que você se tornasse um bom gerente. Porque o vendedor que fala muito, ele é um cara mais extrovertido e não necessariamente ele é um cara de organização. O cara mais introspectivo, ele dá tempo para ele pensar no que ele vai fazer. Ele planeja o que ele vai fazer antes dele fazer de fato. E foi por isso que você conseguiu sair de vendedor. Ou seja, você era um cara processual. Que você não se valia da vantagem da comunicação, mas você se valia da vantagem do processo. Por isso que você decorou o script. E dali, você, para pular para gerente, foi mais simples do que um cara que é bom vendedor por causa da comunicação, mas não segue script, porque ele não é processual. Para ser gerente, você tem que ser processual. E até complementando isso que você está falando, já aqui, vindo para 2022, 2023, 2022, todas as reuniões minhas eu faço a preparação por conta disso. Eu tenho que ter ali o meu processo de pontuação de conversa, senão... Até hoje. Até hoje. Senão eu acabo me perdendo por conta da minha timidez. E eu comecei a fazer o Commercial Morning Call, que é uma reunião semanal de vendas com os vendedores da rede nossa, agora de franquias da Huggle. Mas fala de novo. Commerce... Commercial Morning Call. Morning Call. Isso. Ou seja, a chamada da manhã de vendas. Exatamente. Toda segunda-feira a gente tem esse encontro pelo Zoom. E eu me preparo e tal. E o Tiago falou, cara, que top, que monstro que está essa reunião. Está muito bacana. Só que teve um dia, numa reunião de franqueados, que eu não me preparei. Não deu tempo, não sei o que aconteceu. Eu não me preparei. Foi um desastre a minha parte. O Tiago falou assim... O Tiago até depois falou assim... Paulo, o que aconteceu na reunião? Porque eu falei... Pois é, cara, não me preparei e aí deu errado. Então, aí, como você falou... Se você não tem aquela habilidade de comunicação tão grande ou qualquer coisa parecida, eu acho que mesmo com a habilidade de comunicação, você tem que ter o processo. Você tem que seguir a estrutura, senão você se perde no caminho. É que um outro perfil, ele lida melhor com essa questão da não preparação, de você... Esqueci a palavra agora, de você... Improvisar. Improvisar. Um perfil contrário ao do Paulo, lida bem com o improviso. Então, ele se sai bem, mesmo se for um pouquinho falha a preparação. E aí, é aquela história de você se conhecer. Você tem que se conhecer. Eu falo isso muito para o aluno de inglês. Você tem que se conhecer. Você sabe se você é melhor ou pior na fala, na parte oral, se é na escrita, se é na gramática. Você já sabe onde você tem que focar. Não é o professor. Então, assim, se entenda como aluno para você agir de acordo. E é esse exemplo claro que ele está dando. Então, ele já sabe que ele é um cara que tem que ter... Não pode falhar na preparação. Porque ele executa muito bem. Mas a preparação tem que ser bem feita antes. Então, tem um ponto aí que eu acho que serve muito para muita gente que está escutando a gente. A maioria das pessoas é tímida. As pessoas não são extrovertidas. Elas são tímidas. A maioria. 90%. A maioria esmagadora é tímida. Poucos são os extrovertidos. É só a gente olhar para uma sala de aula no colégio. Tem um, dois caras que são os caras da sala, os famosos da sala, os populares. Mais uma menina, duas meninas. E todo o restante é o sujeito comum. É o cidadão médio comum. E aí tem um cara lá que fala mais. Eu era o cara que era o cidadão comum. Na verdade, eu estava atrás do grid de largada. Porque não só. Eu não era tão comum assim porque eu não falava também. E eu me tornei um vendedor. Então, se você é o comum, entre muitas aspas, saiba que você pode ser o melhor vendedor. Você pode ser o melhor líder. Você pode ganhar muito dinheiro. E tem muita gente aqui que é dono de negócio que fala, pô, eu não sei vender. Não é que você não sabe vender. Porque você não tem processo. Porque se você tiver processo, você vai vender. O problema é que as pessoas acham que vender significa você falar, 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 falar e falar. E falar bonito. E falar grande. E falar grosso. E falar... Tem nada a ver com isso. Tem a ver com processo e persistência. Independente se o cara fala pra caramba ou se o cara é time. Muito bom isso. E aí, ele se prepara e executa. Tem que ter a execução ali pronto, com o processo definido. É só executar que as coisas vão acontecer. Então, deixa eu entender. Você tinha uma franquia agora em São José dos Campos. E daí, como que vocês dois se conheceram? Rapidamente, eu assumi essa franquia. Eu comecei a trabalhar. Em seis meses, eu fui lá e falei, quanto que é pra se desvencilhar da marca? Tanto. Eu paguei e desvencilhei da marca, porque não tinha suporte. Franquia sem suporte. Eu fiz sozinho todo o trabalho. Aí, eu já tinha em torno de 300, 400 alunos aqui, lá em São José dos Campos. E eu comecei uma marca própria. Mas eu não falava inglês. Não dominava. Então, tinha coordenadores para trabalhar, para fazer esse processo. E numa determinada contratação de professores, eu contratei uma professora que... Uma menina nova, recém-chegada de Londres, que começou a dar aula para a gente. Super gente boa. A gente fez uma amizade. E ela falou assim para mim, Paulo, você precisa conhecer meu noivo. Eu falei, ah, é? É, meu noivo estava morando em Londres, agora está em São Paulo. Eu vou trazer ele aqui na festa. E a gente se encontrou. Era o Thiago. Na época, minha noiva fazendo propaganda enganosa. Meu, a gente se encontrou numa festa junina. Já foi uma... Digamos ali... Eu fui o noivo. Eu fui o noivo e a noiva. E aí fizemos uma bagunça ali na festa junina da Escola do Paulo. Entendi. Você foi o noivo da festa junina. É, eu fui o noivo da festa junina. Isso aí. Era noivo em dose dupla, né? Em dose dupla, exatamente. Fizemos o primeiro casamento dele lá. É. Casamento do Caipira. Legal. E ali eu conheci o Thiago. Daí a gente começou a trocar ideia sobre a metodologia que o Thiago estudou. Eu... Ah, antes aqui, né? Eu tinha escola, mas eu não era... Não estava contente com a metodologia. Eu achava... Meu, essa metodologia não é o que faz a diferença para as pessoas. Eu me conecto muito quando você fala sobre o iJumper. Né? Que você não está... Que não é o que você gostaria de fazer. E eu falei, nós temos que arrumar uma metodologia que entregue com mais qualidade, ou que entregue uma fluência no inglês de forma mais rápida. E aí o Thiago falou, cara, eu tenho essa metodologia. É. Eu tinha... Eu morei em Londres quatro anos. Foi lá que eu aprendi a falar inglês. E lá eu fiz método comum. Que mesmo em Londres demorava demais para ter resultado. E aí um dia eu passei lá na zona sul de Londres, num lugar que tinha uma plaquinha assim. English in a quarter of the time. E óbvio que eu não acreditei. Você produz agora? Inglês em um quarto do tempo? Até parece. Em um quarto do tempo. Em um quarto do tempo. Era a promessa ali. Mas eu falei, bom, eu não acredito, mas eu vou testar. Já que os caras estão prometendo. E eu fui lá e me matriculei. E no primeiro dia eu odiei. Porque era muito rápido. Então, eu não entendia. E aí aquela coisa da gente querer que tudo seja... Que você entenda 100% desde o primeiro dia. Quer dizer, você não está respeitando o método. Você quer que seja do seu jeito. Mas eu já tinha pago. Eu falei, pô, agora se eu desistir eu vou perder o dinheiro que eu paguei. Vou ter que ficar três meses nessa porcaria. E aí, no fim da primeira semana eu falei, caramba, estou entendendo mais. No fim da segunda semana eu falei, nossa, já estou entendendo tudo o que rola na aula. E eu ficava no ônibus lá em Londres. Ficava só... Eu sentava onde tinha alguém. Porque eu queria sentar perto para ouvir a conversa. Porque eu morava com brasileiro. Ao contrário do que as pessoas pensam. Você acaba trabalhando muitas vezes com brasileiro. Pô, tinha dia que eu passava em Londres que parecia que eu estava no Brasil. Escutava português o dia inteiro. Então, eu aproveitava esses momentos de ir em ônibus, de algum lugar. Para eu encostar e ficar quietinho ouvindo. Quando eu não conseguia praticar com alguém em inglês. E foi aí que eu vi que meu inglês estava ficando muito bom e muito rápido. Então, método direto de ensino. Então, quando eu voltei para o Brasil. Eu comecei a dar aula numa grande marca. Que é método tradicional, não vou dizer qual é. Porque é muito lento, é ruim, na minha opinião. E eu dava aula particular usando o método direto de ensino. Que é muita prática. Muita correção. Muita correção. Fazer o aluno falar bastante para ele errar bastante. Para ser corrigido. Começar pela parte oral e não pela parte gramatical. Igual uma criança. Fazer você repetir e ir corrigindo. Para só depois que você está entendendo e falando. Ler aquilo que você já entende e fala. E só depois escrever o que você já entende e fala e lê. Nessa sequência. E não na sequência contrária. Como todas as escolas fazem. Por isso que vai mais rápido. E aí a Dani fez a minha propaganda para o Paulo. Só um parê. Como está o seu inglês? Inglês realmente eu já fiz. Consigo entender. Consigo falar. Filme em inglês dá para eu ouvir. Entendo o filme. Mas essa fluência é uma coisa que tem que ir atrás mesmo. Exatamente. Até porque nós já estamos abrindo em Boston. Então é importantíssimo. Depois do podcast a gente conversa. E aí a Dani falou de mim para o Paulo. Eu morava em... Eu sou de São Paulo. Só que eu ia casar com a Dani. E inicialmente eu queria morar em São Paulo. Mas como quem decide sempre é a mulher. Ela não queria morar em São Paulo. Eu acabei mudando para São José dos Campos. Você morava em São Paulo? Eu sou de São Paulo. Nascido em São Paulo. E ela também? Ela não. Ela é de São José dos Campos. Ah, ela é de São José. Por isso que ela convidou para a festa. Lógico. Não faz sentido. Tá bom. E aí ela começou a trabalhar para o Paulo. Ela começou a trabalhar para o Paulo. Isso. Ela também estava em Londres contigo então? Eu a conheci em Londres. Entendi. E ali a gente começou a namorar. E aí voltamos. Eu para São Paulo, eu era para São José. E depois de um tempo a gente casou. Entendi. E aí ela vendeu a ideia do coordenador. Que era muito bom para o Paulo. E o Paulo comprou a ideia. Então o Paulo foi me contratar. Só que quando eu comecei a conhecer a cidade de São José dos Campos. Eu percebi que já existiam escolas que trabalhavam com método direto de ensino. E o Paulo estava no método tradicional. E aí eu resolvi mandar currículo para essas outras escolas. E uma escola me chamou. E aí eu sentei com ela e falei. Dani, eu prefiro trabalhar com o método que eu acredito. Então eu preferi ter um cargo de professor em vez de coordenador. E ganhar menos do que eu ia ganhar com o Paulo. Para trabalhar com o que eu acreditava que dava resultado. Mas você já tinha falado para o Paulo que, cara, eu conheci um outro método que é diferente. Eu ainda não tinha essa proximidade com o Paulo. Então eu só liguei para ele e agradeci pelo convite. E declinei de aceitar a posição na escola dele. Só que... Mas você não tinha aceitado ainda? Ainda não. Entendi. A gente estava conversando ali, meio que apalavrado, mas não estava oficializado. Aí eu dei para trás. Para trabalhar com uma metodologia que eu acreditava que dava resultado. Só que a Dani continuou trabalhando com o Paulo. Então eu trabalhava nessa escola. E depois eu ia buscar a Dani. Ela terminava uma hora depois de mim. Numa ida dessa, eu arrumei uma confusão com a coordenadora do Paulo. Porque ela sabia que eu trabalhava com outro método. E aí quando eu cheguei, ela fez uma piadinha. E aí eu já gosto de um debate, né? Já entrei na polêmica ali com ela e comecei a dizer por que o método direto de ensino era muito melhor do que o método convencional. E aí depois que eu dei todo aquele discurso, eu falei, puxa, que sacanagem que eu estou fazendo com o Paulo. Porque eu estou fazendo isso dentro da escola dele, né? Aí eu liguei para o Paulo depois, pedi desculpa. Falei, cara, errei, desculpa, tal. Falei, mas é que ela me provocou e eu não aguentei. E aí ele falou, poxa, você gosta mesmo desse método, né? Falei, Paulo, eu gosto por isso, por isso, por isso. E o Paulo tinha uma colaboradora chamada Vanessa. Que é secretária dele há muito tempo. E a Vanessa um dia falou para o Paulo. Paulo, por que você não abre uma escola com o Tiago? E um dia eu fui buscar a Dani e a Vanessa falou assim. Tiago, por que você não abre uma escola com o Paulo? Então a gente brinca que a culpada de tudo é a Vanessa. E a Vanessa está lá? A Vanessa virou a nossa sócia. Ah, a Vanessa. Aquela é a Vanessa. Eu liguei o nome da pessoa. Genial. E eu fiquei achando que o Paulo queria abrir uma escola comigo e o Paulo achando que eu queria abrir uma escola com ele. Cara, a Vanessa é muito estratégica. É. Porque quando ela me contou a história dela de como que ela conseguiu vaga na escola, que ficou sentada na calçada lá esperando. Cara, essa menina é um avião, cara. É. Eu não sabia que ela tinha feito esse match aí. Ela que fez a ponte. Que mal... Ela queria ser sócia e ela precisava de uma empresa. Exatamente. Ela já visualizava isso, né? Muito bom, Vanessa. Parabéns. Mente extremamente estratégica. Muito bom. Eu não tinha dinheiro na época. O Paulo já era um empresário. Então, o Paulo tinha mais recursos. E aí, o nosso combinado foi... O Paulo falou... Eu já tinha três escolas na época, não era? Exato. O Paulo falou... Próperes. É, Próperes. Em São José. Duas em São José e uma em Taubaté. Tá. E aí, o Paulo... Eu lembro da nossa conversa. O Paulo ia só me encurralando. Tá, mas isso não der certo. O que a gente vai fazer? E eu, com aquela vontade louca, né? Resposta para tudo. Não, vamos fazer assim, vamos fazer errado. Então, o papel dele, você no seu papel. Exatamente. Normal. E aí, eu vendo como oportunidade, né? Da minha vida. E aí, o Paulo... Enfim, nós decidimos ali, ele fez o convite que ele seria o cara que ia investir. E ele deixou bem claro. Falou, ó... Só que é o seguinte, eu já tenho três empresas. Eu não tenho tempo. Eu vou te dar o suporte, mas é você que vai estar na frente. E eu lembro até hoje, que ele falou o seguinte. Lá na frente, as pessoas vão falar para você que eu estou me aproveitando de você. Batata. Batata. Mas comigo, combinado, é combinado. Então, a gente começou dessa forma. Muito bom, Paulo. Eu trabalhando e o Paulo me auxiliando. No começo, eu ligava para o Paulo, assim, 10, 15 vezes por dia. Paulo, está acontecendo isso, o que eu faço? Porque eu não tinha experiência. Mas aí, deixa eu entender. Ele tinha três escolas e vocês abriram uma quarta escola. Uma quarta escola em que o Paulo dele não aparecia muito. Ele era meio que o sócio oculto, porque ele já tinha a marca dele. Sócio investidor, beleza. Com um método que era diferente do nosso. Então, o que eu combatia era o método que ele trabalhava. Falava, não faça método convencional, porque demora demais. O resultado é lento. Então, ele era meio que sócio oculto. E a gestão, eu não tinha experiência. Eu manjava da metodologia. Em inglês, era a minha praia. Você era um professor. Exatamente, eu era um professor. Era um professor que se tornou o dono de uma escola. Pela oportunidade que surgiu. Então, eu ligava demais para o Paulo. A esposa dele até brincava. Paulo, seu filho está no telefone. Ligava. Todo dia, toda hora. Aí, eu comecei a ir aprendendo. Eu sugava o Paulo. E quanto mais eu ia aprendendo, menos eu ia ligando. Até que chegou um momento que o Paulo ligava. Tiago, e aí? Está tudo bem? Está tudo certo? E começou a ficar tudo certo. Muito legal. Muito legal. Então, olha só que interessante, né? Você não era colaborador do Paulo, mas se você fosse, ia dar no mesmo. Ia acontecer exatamente a mesma coisa, né? E talvez não por conta da Vanessa, porque aí você estaria mais próximo e aí você teria essa proximidade. a questão de que você era um técnico e virou um gestor, de novo, a partir de uma liderança. O Paulo foi o teu líder ali para falar, cara, é assim que faz. E por outro lado, Paulo, você... Eu entendo. Eu te entendo. Eu teria feito o mesmo. Tipo, cara, eu já tenho um negócio consolidado aqui. Bicho, eu não vou largar esse negócio, não vai mudar tudo, né? Não faz sentido. Mas isso aqui que ele falou parece que é interessante. Então, cara, vamos validar esse negócio. Vamos abrir um negócio ali, vamos ver se o negócio dá certo, se fica de pé. Beleza. E não aparecendo até por conta de conflito de interesse também. Interessante, gostei muito disso. E começou a dar muito certo. Começou a dar muito certo. A ponto de chegar uma hora, eu falei, Paulo, fecha a sua escola e vamos juntar, porque eu estou precisando aqui e a gente está crescendo muito. E o crescendo muito era o quê? Quantos alunos? A gente abriu a nossa primeira escola em 24 de setembro de 2008. Com o objetivo de atingir 30 alunos. Setembro não é uma época muito legal, né? Fim de ano. A resolução de ano novo é janeiro. Presencial só, né? Presencial só na época. Então, o objetivo era bater 30 alunos. E a gente chegou em dezembro com 60. Quando começou janeiro, foi aquela loucura e entrando gente rapidinho, a gente estava com 200 alunos já. Exatamente um ano depois, nós abrimos a nossa segunda unidade. Um ano e alguns meses depois a terceira. Mas eram duas marcas diferentes, então? Duas marcas diferentes. Em 2011, não, 2010, aí eu já comecei o plano para a gente fazer a migração e ficar só com uma marca. Que já era do método direto, porque você viu que ali era melhor. Ali era o que ia seguir. Tá. 2010, dois anos depois. É, 2011, que quando a gente foi abrir Vista Verde. A terceira unidade. E aí a gente abriu a terceira unidade e eu encerrei a... Fizemos algumas migrações de alguns alunos e tal e aí seguimos só no... Muito bom. Então, quer dizer, essa unidade, essa quarta unidade foi aberta em que ano? A terceira unidade foi em 2011. Não, não. A quarta, né? A quarta, ele tinha três, aí você abriu mais uma, né? Essa primeira unidade do método direto. A primeira foi em 2008. Setembro de 2008. Isso. Daí, em 2009. Abrimos a segunda. Setembro de novo, né? 22 de setembro de 2009. Tá bom. E aí a primeira já tinha rodado bem, já estava com seus 200 alunos, abriu a segunda unidade e daí também. Aí 2011 também. Decolou também bem. É, a segunda unidade, ela teve um percalçozinho por conta de inexperiência nossa. A gente colocou um terceiro sócio na jogada que entrou com dinheiro, mas assim, o cara mais atrapalhava do que ajudava, então a gente passou por um período turbulento. É, a sociedade é pior que casamento, né? Pois é. Não tem um amor envolvido. Pois é. Tem só o dinheiro? É. O amor meio que dá uma mascarada, mas quando tem só dinheiro... E o nosso erro foi ter pego a nossa relação e ter tomado isso como padrão para a próxima relação. Isso. Que é, cara... A nossa relação foi exceção à regra. Não, é totalmente exceção. É. Totalmente exceção. Principalmente porque vocês não se conheciam. É. Uma coisa que eu falo muito é, cara, os meus sócios serão os meus colaboradores. Por quê? Porque eu conheço. Porque eu estou há anos trabalhando com aquele cara. Perfeito. Porque você laçar um sujeito só porque tem dinheiro e botar para dentro da sociedade... É a pior coisa que tem. É, nossa. E a gente se tira isso na pele. E a gente se tira isso na pele. Tanto que, para se desvencilhar disso, eu fui para o Tudo ou Nada. Chegou uma hora que eu falei, Paulo, eu não quero mais. Falei, vamos fazer o seguinte. Já que o cara é peitudo, ele fica com a escola para ele. Fica para vocês. Eu estou fora. Eu era o técnico. Eu era o cara que fazia a escola rodar. Então, eu falei, eu estou fora. Fica para vocês. Não precisa pagar nada, não. Eu vou sair. Vou ficar só na primeira unidade. Quando o Paulo foi falar com esse outro sócio, ele falou, meu, você é burro. O cara vai sair, a gente vai falir. Aí, o cara deu uma regada. E aí, a gente combinou dele procurar um emprego e sair fora. Ele não aceitou sair da sociedade. Porque, segundo ele, foi a melhor coisa que ele fez depois do casamento dele. Óbvio. Casamento dele está de pé, né? Não. E também já nos lembramos dele. Então, está tudo certo, né? Mas foi um percalçozinho aí, um erro de rota que a gente corrigiu depois de um tempo. E aí, veio 2011 a terceira unidade nossa. E aí, onde o Paulo encerrou as operações dele. 2012, a quarta unidade nossa. Nessa brincadeira, a gente foi até a sétima. Tivemos sete unidades próprias. Em quanto tempo? De 2008? Até 2016, né? Oito anos. A última que a gente abriu própria, né? Mais ou menos uma por ano. Tá. Quase uma por ano. E todas elas, 200, 300 alunos? A gente chegou a ter mais de 500 alunos na Vila Industrial. 400. 400 em algumas outras. Teve uma que a gente abriu mais por proteção de território na cidade. Que a gente sabia que não era uma escola para muitos alunos. Mas se a gente não abrisse, alguém ia abrir. A gente foi lá e abriu. Que era uma escola para 200 alunos. Chegamos a bater 180 lá, né? Então, foram cinco cidades, cinco escolas em São José dos Campos. Uma em Taubaté e uma em São José do Rio Preto. Foram as sete próprias que a gente teve antes da gente mudar o nosso modelo para a franquia onde a gente começou a vender essas escolas para focar na franquia. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Perguntas? Eu vejo que tem alguns pontos aí. Essa questão que eu falei do meu colaborador é que vai ser meu sócio, né? Lá o Gustavo Sabe, lá na We Believe, a gente tem uma hashtag. Hashtag festa lotada. Por que isso? Porque o que a gente tem como cultura, como crença, né? Até porque o nome da empresa é We Believe, né? A gente acredita em algumas coisas. Como crença é, primeiro, o teu sócio tem que ser o cara que trabalhou contigo e que, cara, você sabe como é que o cara trabalha na pressão, como é que ele trabalha na bonança, como é que ele trabalha na falta de dinheiro, no excesso de dinheiro, na coisa que aconteceu sem ninguém prever e tudo. As situações, né? E caráter da pessoa e tal e etc. E aí essa questão da sociedade traz um ponto que é, tem gente que é boa para você ir para um boteco e ficar bebendo cerveja com o cara. Você vai dar risada, ele vai contar histórias. Você vai chegar em casa e falar, pô, que noite bacana. Valeu a pena. Mas esse cara não pode ser sócio. Tem gente que é bom para ser sócio, cara, mas é um cara que é insociável e está tudo bem. Mas o cara é um bom sócio, o cara se preocupa com o negócio, o cara respeita a sociedade e tudo. Tem gente que é boa para você, cara, para você, sei lá, para você jogar bola. Então as pessoas são boas em áreas diferentes para você. Talvez o cara que não é um bom sócio para você é um bom sócio para uma outra pessoa. Então é importante você identificar, principalmente na tua empresa, na sociedade, mas no teu time também, quem é bom para o quê. Não é se o cara é bom ou não é bom, ele é bom para alguma coisa. O segredo de você criar um bom time não é você criar um time com os melhores, é você criar um time com as pessoas certas para aquele lugar, para aquela situação. Flamengo, Romário, Sávio e Edmundo não ganhou nada. Tinha os melhores jogadores. Eles eram bons, né? Cracaços. Eu não entendo nada de futebol, nada, zero. O time do Flamengo, mas era Zico, Adilho. Exatamente. O time que eu lembro é Zico, Adilho, Ronaldo Cerezo, Toninho, 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 Cerezo, Júnior, é isso aí. Eu parei lá, que foi na década de 80, que foi as três vezes que eu fui no Maracanã. Todas elas foram ali na década de 80, não foi no ano de 80, foi na década de 80, entendeu? Ou seja, eu não sei a diferença entre escanteio e tiro de merda. Eu não entendo nada de futebol. Para quem está assistindo a gente que imagina de futebol, entendeu o exemplo, né? Que o só craque não é o que vai fazer o time ganhar, não. É, mas é verdade. Aliás, tem um outro exemplo que eu lembro também. Foi quando o Filipão tirou o Romário e ganhou a Copa. Eu lembro também. Isso aí foi um negócio que me chamou a atenção, porque Romário, obviamente, eu conheço, né? Então, me chamou a atenção. Pô, o cara tirou, teoricamente, o melhor jogador e ganhou a Copa. Por quê? Porque quem ganha jogo é o jogador, quem ganha Copa é time. É, exatamente. Então, na empresa é a mesma coisa. Você pode fazer uma semana muito boa, porque teve um cara ali que arrebentou de vender. Mas para fazer um ano muito bom, é o teu time. Para fazer uma década muito boa, é o teu time. Não é o melhor jogador, né? Muito bom, muito bom. E aí, vocês se conectaram, lançaram a marca com o método direto, foram escalando, chegaram até a sétima escola. Sim. Legal. Sétima escola, quantos colaboradores vocês tinham? Quase 100. Quase 100. E não era muito ainda, hein? Não era muito ainda, não. Vocês estavam fazendo quanto de dinheiro ali, de faturamento, vocês lembram? Eu acho que era quase 6 milhões ano, né? Que a gente estava fazendo. Eu, sinceramente, não lembro. Nessa época, eu era o cara que tinha orgulho de não olhar para os números. Não, deixa com o Paulo. Eu fui aprendendo a ser empresário, né? Eu comecei como um professor que tinha escola. E esse professor foi abrindo um monte de escolas. Então, eu levei um tempo até ir entendendo o que era ser empresário. Era entre 6 a 7 milhões ano. Mais ou menos 1 milhão por escola. Isso. Que é um excelente número para uma escola com escala, já. Tinha escolas maiores, né? Que tinham 500 alunos. Ali não tinha que ter médio de 300 na época. Então, é só fazer o que dava mais 1 milhão e meio, mais ou menos, no ano, né? 1 milhão e 7 milhão. E aí, as escolas menores faziam a média, né? De 500 a 1 milhão e meio, média de 1 milhão. Um excelente número com 7 escolas. Porque qual é a dificuldade? Cara, dificuldade de gestão de 7 lugares diferentes, dificuldade de contratação, de controlar o cliente, de ter problema e você resolver. Então, 7 escolas já começam a dar uma dificuldade de gestão muito grande já. Você tem que ter uma equipe de gestão muito robusta para fazer isso funcionar. E fazendo de 500 mil a 1 milhão, bom resultado. 1 milhão e meio, bom resultado. E na época estava aquele boom das franquias, todo mundo crescendo e tal. E aí, foi onde a gente falou, cara, nós temos que mudar o nosso modelo de negócio. Temos que ir para franquias. Tiago foi... Por quê? A gente pensava em escala, em grande quantidade e a gente sonhava ali em ter 100 unidades funcionando. Além de toda a experiência nossa que a gente já adquiriu ao longo desses anos, né? De mais de 10 anos, praticamente 10 anos só com a nossa rede. E já com processos, com tudo bem definido, pensamos assim, é mais fácil replicar do que a gente gerir uma equipe inteira de uma escola longe da gente. Para poder crescer vai ser muito mais difícil. Então, a gente entendeu que pelas franquias ia ser o modelo mais rápido da gente conseguir crescer. Então, foi esse... Essa foi a nossa visão na época. O processo, o método já estava desenhado, né? Mais fácil replicar isso do que replicar pausas e Tiagos, né? Isso, exatamente. Replicar o método, não as pessoas. É isso aí. Isso. E aí, a gente partiu para as franquias, né? Fomos estudar sobre franquias para também... Eu sempre tenho dúvidas com relação à franquia. Eu olho para a franquia e tudo mais eu tenho algumas dúvidas. Primeiro, grande vantagem a gestão descentralizada. Bom, isso é uma grande vantagem. Porque daí, bicho, você tem empreendedores gerindo os seus próprios negócios. Outra grande vantagem é você consegue vender o sonho de ter uma franquia para o teu próprio colaborador. E daí, o cara está lá nas tuas escolas próprias, mas na hora ele sai e monta a franquia dele. É um empreendedor que vai virar... É um intraempreendedor que vira um empreendedor mesmo. Eu acho uma grande vantagem. Mas eu vejo duas desvantagens que eu sempre olho para o modelo e fico... Cara, não é um modelo que eu ainda entenda completamente o que é um modelo vantajoso. Primeiro é o franqueado. O franqueado é a chave entre a franquia funcionar ou não. Sim. E geralmente o franqueado, ele é um cara que não teve empresa e ele quer ter a primeira empresa. Quer dizer, ele compra a franquia porque ele acha que vai vir tudo pronto e ele só tem que apertar um botão e aquela máquina começa a fazer dinheiro. Esse é o franqueado que dá errado. Exatamente. E tem muita gente assim. É o sujeito que não tem a cabeça de dono, né? Exato. Aí tem o outro franqueado que é o multifranqueado. Bom, esse cara, ele já dá mais certo, não entende como funciona, mas ele não está lá. Então, tem um gerente. E aí você fica com o modelo semidecentralizado, né? Quer dizer, um franqueado que vai ter lá 10 franquias, mas você replica a mesma dificuldade que você tem de fazer 7, 10 escolas, só que várias vezes. Então, mas esse caso já é melhor porque ele é mais empresário, né? E a outra coisa é a margem. A margem para a franqueadora. Então, sempre que alguém chega para mim falar de franquia, eu sempre falo, tá, mas quanto que as tuas unidades próprias fazem? Porque se você depender só da franqueadora, você vai ter lá 6, 7, 8%. Agora, a tua unidade própria tem que fazer 25, 30, para você bancar a estrutura enquanto você não tem 50 franquias. Então, o modelo de franquia eu sempre olho e falo, sabe que não é melhor você ser sócio das unidades, você ter um licenciamento, ou você ter unidades próprias, mas aí você faz unidades maiores. Então, esses são os meus questionamentos e dúvidas mesmo com relação ao modelo de franquia. A nossa primeira ideia, você lembra, Paulo? Não era franquear. A gente queria imitar o modelo do Outback, porque o Outback é dono de todas as lojas. Só que como a gente trabalha com serviços, sair do simples nacional ia comer muito a nossa margem. Ah, então, peraí. E aí, já me falaram isso já, já me falaram exatamente isso. E aí, o que eu falei foi, tá, mas peraí. Então, você não é um problema de... Não é um problema se o modelo melhora a franquia ou não. É um problema de como que a gente aumenta a margem para ter aquele modelo que a gente considera melhor. Ou aumentar a margem ou diminuir a tributação. Como diminuir a tributação, a gente consultou tributaristas na época e ninguém arrumou uma solução para o que a gente queria. É, mas aí é a questão do modelo do negócio, porque a margem está no custo, está na quantidade de pessoas que tem lá, está no quanto que você consegue cobrar. É o modelo do negócio que aumenta a margem. Então, eu vejo que a franquia não, na minha opinião, totalmente pessoal, que não sou franqueador nem franqueado. Ou seja, eu não entendo tanto de franquia quanto vocês. Mas me corri se eu estiver errado. Se eu estivesse com essa questão, eu ia pensar o seguinte, cara, eu posso abrir franquias, mas eu posso melhorar o meu modelo de negócios para ter uma margem maior. E com isso eu consigo ter um sócio lá e abrir o modelo outback. Porque eu sempre penso em margem, 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 margem. Onde tem mais margem? Onde tem mais margem? Então, essas são as minhas dúvidas com relação à franquia. É, nós acreditamos no modelo, a gente mergulhou fundo, fizemos curso, a gente se preparou. Não, e eu sei que tem bilionários que são franqueadores e vários, né? Não dá para dizer que é ruim, porque tem muita gente que prova que tem resultado. Agora, tudo depende de se você está preparado para pagar o preço. Então, eu fiz uma mentoria, por exemplo, com o Flávio Augusto, do grupo Wiser Education, da WiseUp, lá em Curitiba, na sede da WiseUp. Em que ele falava do modelo de franqueado, qual que é o modelo ideal de franqueado. E na visão dele, não existe uma análise. Se o cara tem dinheiro, põe para dentro. Por quê? Porque ele já, analisando franqueados, nas palavras dele, ele disse o seguinte. Eu olhava para o cara e falava, ixi, esse cara aí não vai durar seis meses. E o cara foi um sucesso na rede dele. E o outro, ele falava, nossa, esse é o apóstolo desse cara. E faliu a escola que ele abriu em seis meses. Então, ele falou assim, eu não posso confiar no meu julgamento. Se o cara tem dinheiro, eu deixo ele abrir. Mas, isso foi quando? Isso foi bem antes da pandemia. Foi quando, gente? 2018. Foi 2017, eu acho. Tá. 2017 ou 2018. Foi 2018. Mas, hoje, eu gosto muito do Flávio e o que eu já ouvi ele falar atualmente é, a gente não vai mais cobrar para o cara abrir uma franquia. A gente vai dar um curso e aí, que é o WiseUp Online e a partir daí, o cara que performar bem, aí a gente vai bancar a franquia. É, um financiamento, né? Um financiamento, é isso daí. Ele mudou muita coisa desde a pandemia para cá, não vou nem entrar nessas questões, mas, assim, nós temos um padrão, assim, de relação muito transparente, muito aberto e a gente deu muito certo na nossa história conjunto aqui como sócios, mas a gente tem muita liberdade para ter opiniões diferentes e a gente não tem problema nenhum. Tá tudo bem ter opinião diferente, é até bom, né? É, claro. Porque tem o debate, né? De vez em quando tem que mandar o Thiago em jogar golfe. Por exemplo, franquia. Se pudéssemos voltar no tempo, eu não tinha feito. Tá bom. Eu preferia ficar com as escolas próprias, né? E eu já disse isso para franqueado, meu. Falando, tá feito, tá tudo certo, vambora. Mas se pudéssemos voltar no tempo, eu não teria feito. E muitas vezes a gente já divergiu nesse ponto. Então, e somos sócios, somos franqueadores, mas não é um modelo que... Me agradou. Eu teria ficado como estava antes. Tá bom. E nada impede que vocês abram unidades próprias também. Sim, e como fizemos, a gente comprou uma recentemente. Já estamos no caminho. Inverso, voltando ao caminho. O Espaço Laser está comprando as unidades próprias, né? Então. Muitas, né? Nós compramos uma no fim do ano passado, a gente estava negociando outra agora. Não deu certo, mas... Interessante. Ou seja, talvez vocês tenham as mesmas dúvidas com relação ao modelo que eu acabei de falar aqui. Sim. Quando você estava falando, esses são os debates principais nossos lá hoje, né? As reuniões sobre a estratégia, sobre como vai ser para frente. Isso é uma conversa que até está na pauta nossa. É, o desafio do último e mais também acho que veio disso um pouco também, né? Isso. Excelente. Muito bom. Estou pensando aqui. E daí, vocês migraram para a franquia, vocês mudaram tudo de uma vez, né? A gente colocou todas as escolas à venda, em vez de colocar isso... Por que vocês não colocaram, tipo, uma escola para validar o modelo? Na verdade, o modelo de franquia, ele é um modelo já validado. Não, mas validado para vocês. Pois é. Mesma coisa que, não, correr é um modelo validado para emagrecer. Cara, mas eu não gosto de correr, né? Não é para todo mundo. É, a gente talvez nem tenha tempo para entrar nisso hoje, mas nós, nessa nossa história de franquiador, nós chegamos a ter 12 ou 13, 12 unidades? Não, a gente tinha 7 unidades. Prórias. É, próprias. Eu quero... É, viramos franquia. Aí, uma franquia, fomos para 8. Aqui é a São Sebastião. Ah, então vocês, na verdade, vocês validaram com uma franquia. É, a gente abriu uma e a gente colocou as escolas à venda, mas a gente não anunciou para o mercado. A gente fez uma convenção, uma reunião com todos os colaboradores da rede, avisando que nós iríamos franquear e que se alguém tivesse o sonho de ter a escola própria que viesse falar com a gente, que a gente tornaria isso, arrumaria um jeito de tornar isso realidade para eles, porque a gente preferia vender para alguém que era prata da casa do que vender para alguém que vem de fora querendo colocar a cultura dele no negócio que ele estava mudando. Exatamente, perfeito, perfeito. Então, a gente fez dessa forma, né? E aí, veio a franquia de São Sebastião. Nesse meio tempo, existia uma outra rede que trabalhava no sul do Brasil com a mesma metodologia direta que a gente trabalhava. Então, peraí, peraí, peraí. Vocês tinham 7 unidades próprias, aí vocês abriram uma franquia. Isso, vamos para 8. Ou seja, vocês venderam a franquia para alguém, alguém foi lá, comprou. E isso durou quanto tempo com essa franquia antes de vocês botarem as outras? Ou foi automático, foi ao mesmo tempo? Não, foi um ano, acho. Mas a gente já foi anunciando o que ia acontecer. E aí, ah, eu quero comprar uma, vou vender o apartamento, segurei para mim. Tá bom, vou segurar. Entendi. E já foi acontecendo. Eu teria feito diferente. Eu teria pegado uma unidade, teria franqueado, beleza, para validar o modelo, ficado ali um, dois anos com aquela unidade para ver como é que funcionava. A primeira unidade foi sensacional. Eu fiz uma planilha para o Paulo Barbosa, que foi o nosso primeiro franqueado, e eu fiz e falei para ele, Paulo, isso aqui é o padrão. Mas eu vou te dizer o seguinte, se você alcançar esses resultados, eu vou ficar decepcionado comigo mesmo, porque dá para ser bem melhor do que isso aqui. Eu estou sendo seguro nessa progressão aqui, estou sendo moderado. E batata, ele foi muito melhor do que a progressão que a gente fez para ele ali, do que aquela projeção. Vocês validaram o modelo, né? A gente foi acompanhando muito bem ele, e tanto é que ele se viu muito bem na unidade inicial. E nesse meio tempo, a gente se aproximou de uma rede do Sul, que também trabalhava com o mesmo formato de metodologia que a gente. E iniciou-se uma parceria, a gente fez uma fusão. Então, eles tinham quatro ou cinco unidades, a gente com oito juntamos. Foi um, em termos de negócio, foi um sucesso estrondoso, porque a gente quase que, não chegou a dobrar, mas a gente foi para vinte e uma unidades. Vinte e duas. Vinte e duas unidades em um ano e pouco. Muito rápido. Eles já tinham franquias, já. Eles estavam começando, Paulo? Nós tínhamos oito, sete unidades próprias e uma franquia, e ele tinha duas unidades próprias e três franquias. É isso, isso mesmo. Cinco e oito, ficamos com treze. Então, nós juntamos, e foi um sucesso o modelo de negócio, porque a gente começou a abrir várias unidades, e as unidades eram saudáveis. O problema foi a relação entre os sócios. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Lembra que no começo você falou o que deu certo, as coisas? Sim. Agora vem a história do que dá errado também. Né? Já? É, o que dá errado. De forma muito resumida. Já, é a segunda história de sócio que deu errado. É. Insistimos. É, gostei. A gente até fez algumas validações ali que apontavam que ia dar certo. Eu vou te falar o ponto de quebra dessa nossa sociedade. O Paulo, ele era meio que o bombeiro. Ele era o cara que apagava os incêndios, assim, entre eu e o outro sócio. Desenvolvido que ele tocava fogo no parquinho. Sempre. A gente brinca que a nossa sociedade é excelente, porque eu sou o acelerador e o Paulo é o freio. Então, se eu estivesse sozinho na jornada, eu já teria quebrado. Porque eu vou e eu não vejo, eu não paro. E o Paulo, ele é mais comedido. Então, quando a gente junta os dois lados, pô, o Paulo me freia para não quebrar a cara e eu o acelero para a gente... Para não ficar para trás. Para não ficar para trás. Para não ficar para trás, né? Então, deu muito certo isso entre nós aqui. O ponto de quebra com o outro sócio, a gente fez uma parceria com uma metodologia que eles fecharam o Brasil para nós. Então, assim, eles botaram todas as fichas na gente. E um dia esse cara chega e fala... Você desfecha. Ah, não. A empresa de Londres, né? A empresa da metodologia de Londres fechou o Brasil para nós. Então, nós éramos os franqueadores oficiais deles. Eles eram o master no Brasil. No Brasil. Master franqueado no Brasil, tá. E um belo dia, numa reunião, esse cara vira e fala assim... Vamos criar o nosso próprio método porque aí a gente vai ganhar dinheiro. E sim, qualquer pessoa que trabalha com idiomas sabe que o material é onde você tem uma excelente margem. Mas eu não consegui... E aí ele falou assim... A gente tem que pensar como empresário. E eu concordo, tem que pensar como empresário, mas empresário que tem valor. Eu não ia dar um pé na bunda dos caras que botaram todas as fichas na gente e fecharam o Brasil e ficar na surdina construindo uma metodologia para chegar de uma hora para a outra e falar... Gratidão por tudo que vocês fizeram, mas agora eu vou fazer... Aprendi a fazer o que vocês fazem, falou. E aí eu falei, olha, não concordo e tal. E foi um embate ali. E eu falei, não, eu não concordo. Enquanto eu estiver na sociedade, isso não vai acontecer. Já estou avisando. Então, assim, não vem com essa conversa de novo porque não vai acontecer. E passou uns meses... Vamos até explicar uma coisa que é o seguinte. Para quem está escutando a gente entender. Vocês tinham sete unidades próprias que vocês já estavam usando o método de uma empresa de Londres que já tem o material e tudo. Isso. E daí, uma da hora, vocês compraram... Vocês se fundiram com essa outra unidade que também tinha o mesmo método, é isso? Isso. Tá bom. Exatamente. A mesma franqueadora em Londres, né? E, então, vocês tinham o mesmo método para ele ser se juntado. Faz muito sentido. Faz muito sentido a franqueadora falar, cara, vocês são os maiores aqui no Brasil. Eu vou fechar o Brasil para vocês. Vocês vão escalar para caramba. E até aí estava tudo certo. Nós éramos a maior rede dessa empresa no mundo. Legal. Então, no mundo, eles estão em mais de 44 países. Não tinha nenhum país que tinha mais unidades que a gente tinha. Então, assim, era uma força. Mas houve essa quebra. Que eu não estou dizendo o que é certo e o que é errado. Para alguns, de repente, era certo fazer um outro método mesmo. Mas, assim, para mim, pela condição como tudo aconteceu, para mim era inaceitável. Então, quando essa conversa surgiu novamente alguns meses depois, aí eu fui mais duro. E eu falei, não vai acontecer. Eu te garanto que não vai acontecer. Para eu acontecer, eu tenho que sair. E aí, eu bloqueei. E dali a relação foi ladeira abaixo. O Paulo sempre tentando... É, tá pano quente. Comigo, né? Mas sempre tentando botar panos quentes até que uma hora não deu mais. E aí, nós tínhamos um negócio que estava dando muito certo. Que estava crescendo muito. Que a gente teve que fazer uma dissolução societária. No meio da pandemia. No meio da pandemia. Ah, isso aconteceu agora. No meio da pandemia. No meio da pandemia. Nossa. Pior momento para fazer isso, né? O pior momento. É. Tá bom. Então, vocês chegaram a ter 22 unidades, é isso? É, 22. 22 unidades. Ou seja, quando vocês diluíram, uma empresa ficou com uma parte e vocês ficaram com outra parte. Eles ficaram com 7. A gente ficou com 14. Dessas 14, uma a gente já... Depois de alguns meses, a gente já demitiu a franqueada porque ela era muito ruim de jogo. Aí, a gente quebrou o contrato. E um franqueado, ele ficou desgostoso de ter que mudar a marca. E ele não quis mais. Nós negociamos a saída dele. Então, ficamos com 12, na verdade, dessas 14. Vocês não compraram a franquia. Só fechou, na verdade. Esse franqueado que saiu... É, ou ele virou uma outra bandeira. Ele virou a bandeira própria. Tá bom. Entendi. Ele era uma bandeira própria, veio para trabalhar, se tornou parte da rede. Aí, quando... Cresceu para caramba. Cresceu. Quando se tornou o franqueado nosso. Tinha 25 alunos quando entrou na rede e saiu com 180. Legal. Mas ele entrou com 25 e saiu com 180, não por causa do método, por causa da venda. Não, por causa da venda. É, exatamente. Porque o método pode ser qualquer um, porque a pessoa não conhece. Então, como é que é o mesmo método? É, exatamente. A pessoa não conhece, né? Ela não sabe qual é o método. Ela sabe o que fala na venda. Não, e ele já trabalhava com o mesmo método. Entendi. Entendi. Então, foi um modelo de trabalho, de gestão, especialmente as vendas. Exatamente. Então, o que eu vejo aqui é, vocês têm um drive muito forte de vendas e vocês conseguem treinar os franqueados para isso, mas nem todo franqueado é treinável. Eu acho que esse é o ponto. Sim. Aliás, esse é o meu ponto da franquia, né? De, cara, o cara vai ser um empreendedor, eu não vou ter muita inferência sobre ele, então eu tenho que aceitar um franqueado muito certo. Eu vejo que o sucesso de uma franquia é você aceitar o franqueado certo. E tem muita franquia que aceita qualquer pessoa. E aí, a questão do que o Flávio Augusto falou, logicamente, não vou discutir franquia com o Flávio, não é a opinião dele, cara. Eu aceito, mas beleza. Você sabe muito mais do que eu sobre isso. Mas eu sempre fico na dúvida de, quando você está num jogo de muita escala, tem muita gente com dinheiro e você faz muitas franquias, cara, talvez o jogo seja, cara, o cara tem o dinheiro, vende. Porque você vai ter 200 franquias, 50 vão dar errado, mas 150 vão funcionar. Num jogo que você está numa escala pequena, se você tem 7 e 3 não funcionam, cara, é metade. É, e eu bloqueei muito franqueado novo, porque quando eu vendia a franquia, que a pessoa começava a se interessar, eu fazia a desvenda. Eu falava, você sabe que você vai abrir um negócio próprio, mesmo sendo franquia. Você sabe que mesmo todo suporte, você vai ter que trabalhar umas 2, 15 horas. E aí, eu começava, 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 até que a pessoa ia perdendo, abrindo os olhos. E, por um lado, eu concordo que esse é o jogo, para você ficar ciente de onde você está entrando. Mas, assim, é o contrário do que o Flávio falava. Bota para dentro e a gente vê quem que dá certo e quem que não dá, né? É, eu não sei. Eu não tenho experiência suficiente em franquia para saber qual é o ponto ideal. Porém, eu, como sou um cara um pouco mais comedido quando eu começo alguma coisa, eu tenho que entender o jogo, eu faria da mesma coisa. Eu faria o seguinte, cara, vamos escolher os franqueados que a gente tem certeza que vai dar certo. Pode ser que eu quebre a cara logo ali na frente, que um cara que eu tinha certeza deu errado e aí eu vou mudar de opinião e falar, ok, bota todo mundo que tem dinheiro. Mas aí tem que estar preparado para um crescimento bem mais lento. Isso. E um outro ponto que você não pode correr o risco de, você pega o Tiago e o Paulo. Quem que é o ideal? Putz, se tivesse um Tiago e o Paulo da Silva, os dois perfis ali combinados, esse seria o franqueado ideal. Só que esse cara, o que ele vai fazer? Ele não vai abrir uma franquia. Ele vai montar uma escola dele. Ele vai montar a escola dele. Então, às vezes, a gente fica tão preso ali no perfil ideal que esse cara, ele não é perfil de franqueador, de franqueado. Ele é perfil de abrir o negócio próprio. Entendi, faz muito sentido. Eu acho que, aliás, por isso que falam que o perfil ideal é um sócio-administrador, um sócio-vendedor, né? Que é isso aí que faz a máquina rodar. Mas eu não tenho uma opinião formada sobre isso, não. Tipo, bota para dentro o cara que tem o dinheiro ou fica escolhendo qual é o cara, ou onde que está. Na verdade, não é nem uma coisa nem outra. Sempre tem um meio de caminho, né? Porque se chegar um bandido de lavar de dinheiro e botar dinheiro, você não vai querer o cara. Então, não é só a grana. Mas também não é só o sujeito que você fica buscando o ideal, buscando o ideal e você não caixa. Porque esse cara é ideal e ele está montando o negócio dele. Tem algum ponto que é entre uma coisa e outra que é o ponto ideal, mas está mais para um lado ou mais para o outro? Acho que essa que é a pergunta, né? Eu não tenho opinião formada sobre isso. Acho que eu tenho que quebrar a cara um pouquinho para descobrir. O que eu sempre falo, né? Até pela minha trajetória, eu vejo que o ideal, eu sempre, isso é uma coisa que a gente debatia internamente, né? Eu prefiro começar a franquia que a gente chama de pocket, né? Tamanho menor, aonde o cara vai crescendo e aí ele vai criando o corpo e aí a franquia dele começa do que ele investir lá uma grana alta já de cara. Não que não dê certo também. Mas o que eu sempre falo, se você não vai trabalhar na empresa, como foi eu na sociedade com o Tiago, então você tenha um sócio que vai... Sócio gerente, né? Um sócio gerente, que ele vai estar lá dentro da empresa. Aí é o modelo mais próximo de dar certo. Porra, eu abri e fechava. É. Tinha dia que eu falava para minha esposa, faz a marmita que hoje eu não volto para almoçar. Hoje eu vou pôr ali no micro-ondas e vou comer na escola. Então, pô, não tinha como estar errado. Que é um sócio comprometido, que está ali para executar o trabalho. Aliás, isso daí a gente viu naquele filme do The Founder, né? Do Fome de Poder, do McDonald's, do Rick Rock. Que é isso, né? Ele escolheu sócios investidores, quer dizer, franqueados investidores, não deu certo. Quando ele pegou famílias que dependiam daquele negócio, aí a coisa explodiu. Bem, é nessa linha. Aí veio a pandemia. Aí veio a pandemia. As escolas fecharam. Todo mundo, porta fechada, perguntando o que ia fazer da vida. Quantas escolas tinham na abertura da pandemia? Nós estávamos com 21 escolas. Todas presenciais. Ah, é verdade. Porque vocês romperam a sociedade no meio da pandemia. Mas quando começou a pandemia, vocês tinham 21 escolas. Tinha. Estava turbulento, mas ninguém sabia ainda. Só a gente que sabia. Internamente, tinha os problemas, mas estava tudo certo lá com os franqueados. Mas até um pouquinho antes da pandemia, em 2019, o Tiago, numa mesa de almoço lá com os amigos empresários em São José, um dos amigos falaram assim, vou fazer uma imersão em São Paulo de marketing digital. Quem quer ir comigo? Com o cara que é o melhor cara do Brasil. Vamos comigo? Aí o Tiago me mandou uma mensagem. Paulo, vou comprar o ingresso aqui. Você quer ir também? Eu falei, claro. Primeiro rolou uma ameaça. Falei, cara, se for esses cursinhos vagabundo, você está ferrado depois. E aí todo mundo ameaçando. Ele falou, não, não. Um amigo meu falou que o cara é muito bom. Aí já jogou para o amigo dele. O meu amigo é que está ferrado, não sou eu. Ele falou, vamos então. Aí eu liguei para o Paulo. Aí, enfim, compramos o ingresso lá da imersão. Quando eu chego, eu fui sem saber quem era palestrante, quem era, que curso que era. Eu sabia que era de marketing digital e que era 2019 e a gente ainda não tinha... Isso foi quando, mais ou menos? Foi em fevereiro, né? Fevereiro de 2019. É, o número da turma era 42. Aí a gente precisava entender que o caminho a gente já sabia. estar no online, a gente precisa... Já éramos uma empresa consolidada com resultados. A gente já vinha de outras formações empresariais, tinha processo desenhado. A gente estava bem. Você estava mais ou menos com que faturamento aí em 2019? Esse que era os 6 milhões, mais ou menos, ali, né? De 6 a 7... Ah, não, é a desculpa. É o inicial. Esse é o inicial. Já estava mais de 10 milhões. Legal. Eu lembro que nós fizemos um fechamento, acho que era 11, 12 milhões de... Já estava mais consolidado, legal. É. Só que a gente engatinhava no digital. Digital não era a nossa praia. E aí, quando vem um convite desse... Ah, o cara é bom, o digital. Vamos. Vamos entender como que a gente pode escalar isso no digital. Fomos para lá. Quando eu chego lá para fazer o credenciamento, eu vejo lá... Eu falei, você está brincando que é Conrado Adolfo? Ele conhecia. É, eu falei, meu... O rei do... Eu conheci você, Conrado, alguns vídeos de gatilhos mentais que eu assistia no YouTube. E eu falei, meu, esse cara é fantástico, é top. Aí eu já me empolguei. Aí, na fila, ele te validou. Já não é tipo mais tranquilo. Eu sei que eu entendi, eu acho que 30% da imersão inteira, porque um monte de parte técnica ali não dava. Mas saímos de lá. Fomos para a Disney, né? É. A sensação é que a gente tinha voltado da Disney. Até um amigo nosso brincava lá, o Claudemir, que ele acordava no carro, voltaria embora no domingo, duas, três horas da manhã, terminou o domingo. Não termina mais essa hora, mas na época, é bom avisar, né? Que eu sou que fique claro, mas na época terminava três da manhã, quatro da manhã. Essa não é mais a promessa. Não é mais a promessa. Enfim, ali a gente começou a caminhar para o mercado, para o digital, para o online, a gente já começou a visualizar, aprendemos muito, aí compramos o Legacy, participamos de todos os Legacy. Legacy é um programa, para quem não sabe, um programa que a gente tinha, não tem mais, de cinco treinamentos ao longo de um ano, de gestão, finanças, autoridade, como se transformar em autoridade, de vendas avançadas e mentalidade. Então, era um treinamento a cada dois meses, mais ou menos. Então, a gente já se conectou bastante, né, ali. É, e nós tanto mergulhamos nesse mundo do digital junto com você, que quando veio a pandemia, lockdown, quarentena, né? Todo mundo fechando por 40 dias, nós fechamos, nós não fechamos. Quando a gente viu o tamanho da encrenca que estava dando na Europa, a gente já sabia que não ia ser quarentena, que o bicho ia pegar. E aí, nós sentamos e conversamos, falou, cara, a gente vai continuar aberto, não fisicamente. Então, em uma semana, nós treinamos todos os professores para trabalhar com uma plataforma digital, Zoom, Meet, a gente testou algumas, a gente se adaptou mais ao Zoom na época. E em uma semana, a gente converteu mais de dois mil alunos do formato físico para o presencial, para o formato online. O primeiro mês foi o mês, a gente só tentando reter alunos, porque o pessoal desesperado, com medo, saindo. E a partir do segundo mês, o Paulo falou, cara, a gente não pode ficar só reter no aluno, senão a gente vai quebrar, a gente tem que vender. E aí, a gente pegou tudo que a gente aprendeu do marketing voltado para o digital, a gente começou a colocar em prática. E foi o que nos salvou. Tanto que, quando a gente, nesse movimento de vender as escolas próprias, a gente ficou com uma e o resto se tornou franquia, a única escola que nós ficamos foi a escola de Taubaté, que era uma escola pequena, era uma escola que tinha cento e poucos alunos. A gente comprou com 50 e a gente levou ela para 120, 115, 125, ficava sempre nessa média. Hoje, é uma escola que tem mais de 400 alunos, sendo que nem os alunos de Taubaté hoje vão em presencial. Acho que 96, 97% dos alunos hoje de Taubaté são alunos do online. Muito bom, quer dizer, eles são de Taubaté, a escola tem 400 alunos, mas uma boa parte desses alunos estão pagando mensalidade e estudando online. É, a gente tem alunos do Brasil inteiro até de fora do Brasil, mas os alunos que são de Taubaté, a maioria faz online também. Agora a gente está fazendo esforço para tentar fazer... Trazer de conta. Agora o contrário. Para a cidade, para fazer o movimento na cidade. Mas aí, o que aconteceu? Mas por quê? Ah, o mercado que tem lá, a gente entende que também é um mercado importante. Por quê? Ó, ganhei força agora. Não, pensando aqui, eu pegaria o prédio e faria um prédio de professores e administrativo e comercial. E foca no que está dando certo. Imagina que você tivesse um prédio que tivesse dois andares só com professores que não têm estrutura, que são da região, mas não têm estrutura em casa. O cara vai para lá. É o co-working dele lá. Chega lá, tem baia, tem uma mesinha, tem uma internet bacana, não tem barulho, não tem cachorro latindo e tal. Beleza, o cara vai para lá. E aí, dois, três andares só disso. Um outro andar, só baia comercial, só departamento comercial vendendo em side sales. Vendendo, 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 vendendo. Outro andar administrativo, acabou. Acabou, fim. É, o Paulo ainda é mais raiz. Ele curte esse modelo presencial. Eu não sei se o Conrado lembra, mas eu falei que o meu sonho, eu fui visitar aquela da Bolsa, e quando eu cheguei lá na parte comercial, que é bem isso, né? Um galpão, é, isso aí. 200 baias lá com o pessoal trabalhando lá, com umas cadeiras bonitas e tal. É isso, porque hoje a barreira de aprender inglês online já foi rompida. Já. Há muito tempo, eu não me vejo indo para o meu escola de presença. Eu faço aula de inglês, eu falo de conversação com uma nativa, com uma americana. Porque eu quero que ela me pronuncie, né? E, cara, ela mora em Wisconsin. 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 Nem sei o que é essa cidade. Não, é o... Não, é o estado, né? Wisconsin, você não é um estado? É Estados Unidos, é. É um estado, eu acho. Eu não sigo menos. Bom, ok. Então, que seja, né? Entendi, entendi. Faz sentido. Mas acho que é um movimento natural também, para quem consegue trabalhar nesse modelo misto, né? De presencial e online. E a gente está passando por isso um pouco, não é, Conrado? Está. Desculpa, é um estado. É um estado que fica perto de Chicago. Tá, fica perto de Chicago. Isso, isso. Só para... Wisconsin. Wisconsin. Ignorância geográfica, desgraça, cara. Vamos falar. É porque a gente está passando por isso também, né? A gente reduziu em 25%, tá? Em 25% do que a gente fazia de evento presencial antes também. Isso. Isso, exatamente. A gente fazia evento com 1.000, 1.500 pessoas, hoje faz com 500, 600. É isso aí. E hoje é muito mais fácil colocar 1.000 pessoas dentro de uma sala online. Exatamente. Em um mês a gente põe 1.000 pessoas. É isso mesmo. Então, pagando, né? Pagando. Então, eu... É... Eu pegaria o prédio, transformaria numa máquina de vender aulas de inglês ao vivo, só que online. Porque qual é o grande problema hoje? Eu não me vejo mais indo para uma escola de inglês. Mas, nossa, mas de jeito nenhum. Pegar o carro, ir para um lugar. Cara, o tempo, o meu tempo, ele vale muito dinheiro hoje. Não dá, não tem como. Eu tenho uma boa internet em casa. Cara, o que eu quero é o conteúdo. Para mim, se tiver uma pessoa na minha frente, me dando aula particular, que podia ser em grupo, mas eu prefiro particular. Para mim, está ótimo. Está ótimo. Está ótimo, assim. É... Eu tenho lá blocado na minha agenda. E é ao vivo. Aí, qual foi o grande ponto que tem? Tem muita gente que vem de curso gravado. O curso gravado, as pessoas não têm disciplina para assistir. Sim, sim. Então, a pessoa sabe que ela não tem disciplina. Ela já comprou um monte de curso gravado que ela não assiste. Então, ela prefere... Por exemplo, eu gosto de fazer academia com personal. Por quê? Porque tem que ter um cara lá me esperando e eu sou um cara que eu não vou deixar o cara me esperando. Eu vou lá e eu não desmarco. Eu não ligo para ele e falo, não vou. Se eu não desmarcar, eu vou. Porque eu não vou deixar o cara te esperando. Então... Então, você não desmarca. Eu não desmarco. O meu desafio é não vou desmarcar. Por quê? Porque quando eu acordo, eu vou para a academia. Cara, o cara está lá me esperando. Eu vou mudar a roupa e vou para a academia. São os truques mentais, né? Sim. A aula ao vivo é... Cara, a aula está acontecendo agora. Tem um professor me esperando lá. Eu tenho que ir lá. E quando é particular, melhor ainda, porque a pessoa realmente está te esperando. É o lance de se comprometer com a palavra, né? Você externalizou isso. Exatamente. Por isso que a gente não grava a aula. As aulas são ao vivo. E perder, perdeu. Perdeu. Não vai assistir de novo, pessoal. Isso aí. Eu criaria um exército de professores e vendedores dentro de um prédio que podia estar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Não importa. Por quê? Porque tem gente do Brasil inteiro e, ó, botando a lua para dentro. Fica a dica. Pensa aí, né? Fica a dica. Tá certo. Mas aí, só voltando ali rapidinho à nossa trajetória, na pandemia, você começou a entregar lá um monte, todos os cursos presenciais, você fez várias entregas online. Até para explicar, como a gente tinha vários cursos presenciais, para quem está escutando a gente, o que a gente fez? Durante o ano 2020, a gente entregou tudo online, mas sabendo que a gente ia entregar presencial depois. 2021, entregou todos esses cursos online de novo, menos o comportamental, que é muito vivencial, né? E entregamos online. E 2022 é que a gente entregou para aquela mesma galera que já tinha assistido duas vezes no online, o presencial. Aí a gente entregou. A gente entregou o que a gente vendeu, que foram cinco cursos presenciais. Então, a gente teve muito conteúdo e mais conteúdos online que a gente entregava, além de, ah, vou dar uma aula sobre tal coisa. Botava uma aula lá. As lives às 8 e 8 da manhã, né? Também. As lives às 8 e 8 da manhã, isso aí. Eu fiz um cálculo, mudando aqui de assunto, eu fiz um cálculo de quantas horas eu fiz de treinamento durante a pandemia, só com a linha do ecossistema com o Radador. Foram mais de 900, quase mil horas. Nossa! É, a gente, cara, a gente botou muito conteúdo. Porque a gente falou, cara, o que a gente sabe fazer é ensinar, a gente... Os mil que eu fui, que eu estive presente, você entregou muito mais. Depois eu não consegui participar. Exatamente. E aqui acho que vale ressaltar, eu como sócio do Paulo, a gente sempre teve esse padrão. Não que eu sempre tive facilidade em me comunicar, porque eu também evitava microfone, por incrível que pareça. Só que eu tomei um pau numa aula de feedback, de uma aula de oratória uma vez, que eu falei, porra, eu não posso passar por isso de novo. Fiz curso de oratória, fui e mergulhei. Aí comecei a dar palestra, aí não parei mais. Então, na nossa dinâmica, eu era o cara que tomava a frente. E nós já passamos por várias vivências empresariais. Mas o progresso que o Paulo teve... Porque o Paulo sempre teve conhecimento. Mas ficava preso. E a forma como hoje ele externa isso com a autoridade que ele faz, isso realmente, o crédito é dele, obviamente. Mas de vocês, né? Seu, Conrado, porque foi aqui que o negócio... Foi aqui que a flor desabrochou. Digamos assim. Entendeu? Então, eu lembro até hoje, na primeira vez que você chamou ele de surpresa, eu gravei. Porque ele estava sem ar nitidamente, ele puxava o ar, falava um pouquinho, puxava o ar. E assim, hoje, quando você chama... Natural. Ele pega, você tem que dar um toquezinho, ó, corta, corta, tá bom? Que ele já vai numa boa, sabe? Então, foi sensacional a evolução que ele teve aqui com você. Legal, muito bom. Fico muito feliz, muito feliz. E aí vem o detalhe da preparação, né? Você está lá dando a aula e eu estou anotando tudo aqui. Se o Conrado me chamar, eu já sei tudo o que eu vou falar. Muito bom, muito bom. Pandemia, as escolas fecharam, vocês já estavam se preparando para o online, fizeram a migração rápido. Em algum momento teve a dissolução da sociedade. Vocês continuaram, beleza, agora são as nossas 13 aqui. Uma, você acabou demitindo o franqueado, ficaram com 12 e começaram a vender online. Quantas matrículas vocês fizeram na pandemia? O primeiro ano, fechamos o 2020, abril, desculpa, foi março? Março, final de março. Final de março, a gente passou, digamos assim, abril inteiro sem matrícula. Tá. Mas eu estudando, a gente buscando meios e aí foi que eu falei com o Tiago, Tiago, chega, a gente tem que fechar matrícula. A gente tem que botar a lenda para dentro. Só tentar segurar o que a gente tem, a gente vai quebrar. Você estava vendo os números, né? Então, a gente tem que correr atrás e o modelo é esse, o script é esse, vamos vender, vamos trazer para o Zoom, ou seja, criamos o mesmo processo do oferta irresistível, os gatilhos. Então, baseado nos treinamentos, criamos o modelo de venda para o online, para criar as turmas online. A gente perdeu praticamente 50% dos alunos, assim, que tinham na rede, que foram saindo por conta da pandemia, medo, falta de tecnologia, essas coisas todas. Mas aí, no final de 2020, a gente fechou o ano de março, de abril a dezembro com 1.520 matrículas online. E vocês tinham quantos até março? Até março, nós tínhamos mais de 2 mil alunos presenciais, né? Mas online nenhuma. Então, não, de alunos, independente se é presencial online. Então, vocês tinham mais de 2 mil. Perdemos ali praticamente 1 mil alunos. Perderam 1 mil e fecharam com 1.500. Então, vocês quase chegaram no que vocês tinham antes, só que com muito mais lucro, né? E detalhe, né? Quando ele fala desse número de 1.500 matrículas fechadas em 2022, vale ressaltar, 2020 foi o ano da quebra da sociedade. Ou seja, a gente saiu de 22 unidades. Verdade, vocês já perderam alunos na quebra. Exatamente. E esse número que ele está falando foi para um número muito menor de escolas. Porque se a gente ainda tivesse as 22 unidades, com mais gente replicando esse modelo, a gente teria feito muito mais matrículas. Rompemos em junho a sociedade. Foi. 2020. Boa. E aí começamos o Outlier, fizemos toda aquela... Outlier, para quem não sabe, é a nossa consultoria, que a gente chama de consultoria, que é o acompanhamento de um consultor para implementar o nosso método nas empresas que são clientes nossas e é um processo que tem ciclos de seis meses, tá? Então, eles estavam no Legacy e aí, quando a gente abriu o Outlier, que é esse outro programa, eles entraram no Outlier também. A Turma 1. A Turma 1. Isso aí, junho de 2020. E tinha ações para ser colocada em prática e eu trabalhava para colocar todas as formas de ações que eram definidas lá, colocar em prática. Aí, indicação, dupla indicação, workshops. E um deles, eu fiz na nossa unidade própria, porque muitas vezes o franqueado também não aceitava muito as ideias, então a gente teve que mostrar que dava, né? Para validar e falar, ó, aqui ó, deu certo. Deu certo. E aí, eles vinham, ah, o que você está fazendo que está dando certo? Ah, está fazendo isso, isso, isso. E uma delas foi uma... E uma delas foi uma... criei um workshop e trouxe os alunos, que foi dupla indicação, onde o aluno indicava e ganhava e o indicado também ganhava um desconto. Foi uma ação que foi criada lá naquelas trilhas que tinham, ainda na época, tinha uma aula terça-feira, né? Não tinha o consultor dedicado. Não tinha ainda, né? É verdade, tinha só as trilhas. Tinha só as trilhas. E só numa ação, ela deu, eu acho que 60 e poucas matrículas. Foram 600 indicados e dos 600 indicados, a gente fechou 60 e poucas matrículas. 10%. Muito bom, 10% de fechamento. Então, aí o resultado começou a acontecer, a gente já entendeu como que funcionava o online e, lógico, aí tem as dificuldades, óbvio, mas a gente começou a operar e hoje a gente trabalha, a escola nossa própria de Taubaté tem mais 400 alunos que saíram ali de todo um trabalho feito. Vocês têm uma escola, né? Que é a Taubaté. É. E compramos uma segunda agora no litoral, em São Sebastião, que era franquia. A gente comprou 50%. Tá bom. E vocês pretendem replicar o modelo de venda do online nessa escola também ou ela vai ser presencial? Também. Não, lá também já tem presencial. Tem online também. Ou seja, e aí a franqueadora ficou com 50%? Vocês ficaram com 50%, foi isso? A franqueadora, desculpa, a franqueada. Isso. Tá, a franqueada, franqueadora e franqueada, sócios agora, 50% cada um. Isso, exatamente. Então, deixou de ser uma franquia, na verdade, virou modelo outback. É, ela ainda está operando como uma franquia, mas nós temos 50% dessa franquia. Tá bom. E a gente está na gestão agora. Porque o franqueado, o perfil dele é um perfil de showman. É, dá aula muito bem, é um comercial, vende muito bem, mas tem problemas de gestão. Então, a gente entra mais forte na gestão. Excelente. E tem outros franqueados que também têm gestão mais fraca e são professores melhores? Tem. Você tem o perfil contrário disso. Você tem esse perfil. A gente tem esse mapeamento dos franqueados. Entendi. Porque o que deu certo em vocês foi, tem um gestor e tem um professor. Só que vocês hoje, como deu certo, vocês dois, vocês têm uma expertise no método pedagógico e uma expertise na gestão. Então, se vocês mapearem os franqueados e falarem, esse cara aqui é um bom professor, mas é um gestor ruim. Esse cara é um gestor bom, mas é um professor ruim. Vocês conseguem entrar de sócios, só que com a parte certa. Aqui a gente vai cuidar de gestão, aqui a gente vai cuidar de método. É uma das ideias. Interessante. De repente, até entre as escolas, talvez, né? Entre as franqueadas. Porque uma franqueada que tem a parte de gestão, outra tem a parte de... Junto as duas, eles acabam tendo duas escolas cada um e as duas funcionando, uma na parte técnica e outra na parte gestão. Exatamente. Eu acho uma excelente ideia, porque vocês já sabem qual é o franqueado bom e qual não é e em qual área que ele é bom e vocês conseguem ir para o modelo outback, mas agora já é um passo à frente, que é conhecendo no que aquela pessoa realmente é boa. Muito interessante. Esse é um dos passos que a gente pretende dar. Muito legal. E daí, imagina vocês centralizarem a venda. Porque o que eu faria? Eu faria o seguinte. Eu centralizaria a venda, como é uma expertise muito grande de vocês, no prédio, com aquele galpão de 200 vendedores. E centralizaria back office, a parte de gestão. Então, financeiro e etc. E naquela franquia que tivesse um professor muito bom, cara, ele é o showman. Naquela franquia que tivesse um gestor muito bom, beleza. O back office poderia ficar com ele também, dividido ali. Mas eu sempre centralizaria o financeiro. Porque quem manda no dinheiro, manda no negócio. Eu sempre centralizaria o financeiro. E aí, bicho, vira uma outra história. Porque uma vez que vocês têm a centralização do comercial, vocês conseguem alavancar qualquer franquia, principalmente fazendo venda no online. Em que, ah, então você, franquia tal, a gente vai começar a fazer vendas para você entregar. Então, são os professores que você vai gerir que estão aí. E aí, cara, escala porque fica muito mais fácil você ter um sócio minoritário que vai ganhando percentuais ao longo de 3, 4, 5 anos de trabalho. Que ele pode sair de 5% para 50% a partir da entrega dele na área dele. E vocês assumem o comercial e a gestão. E aquele cara dali, uma parte da gestão. E aquele cara faz a gestão ou o método na unidade dele. Sim. Tá, eu estou pensando alto aqui, mas é um bom modelo. É um bom modelo. Porque agora com a online, bicho, você pode vender para brasileiro nos Estados Unidos, para brasileiro na França, para na Itália. É isso aí. Pegou regiões dos Estados Unidos, tem muita concentração de brasileiro, e você começa a anunciar lá. Já. Inclusive em Boston. É, Boston tem 400 mil brasileiros lá. E muitos não falam inglês. Eu falo ali, nossa, aquele inglês... Eu passei por isso. 4 anos morando na Inglaterra. É o que eu conheci de brasileiro que não sabia falar inglês e não está escrito. O cara nem tenta, né? O cara vive só ali no meiozinho do português. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Acho que já passou longe da hora. Agora se você quiser fazer um fechamento com a hora. É, passou longe. Muito bom. Eu acho que tem várias lições aqui nesse podcast aqui, de vida real, né? De, cara, o que aconteceu de fato ali. E me contem o que vocês diriam de uma dica de cada um aqui do tipo, isso funciona, faz isso e não faz isso, faz isso e não faz isso para cada um aqui. O que funcionou, o que não funcionou. O que você daria de dica para quem está escutando a gente aqui? Como é que começa você lá, Paulo? Bom, a primeira dica minha seria preparação. Primeiro você tem que buscar conhecimento. Isso funciona. É, o que funciona e o que não funciona. Tipo, cara, faz isso aqui que funciona, não faz isso que não funciona, faz isso aqui que funciona, faz isso aqui que não funciona. Então, o que você diria? Preparação, ok, preparação é uma coisa que é necessária para qualquer coisa, mas uma coisa mais específica. Tem um cara escutando a gente que está ali, agora ele pode estar na academia, ele pode estar ali de manhãzinha, ele pode estar à noite escutando e amanhã esse cara vai fazer alguma coisa. O que funciona para esse cara fazer? Geralmente, vamos pegar a empresa de educação, de serviço, para não se afastar muito do público. Eu diria que você tem que conhecer a tua empresa de verdade e você não pode deixar... O que é conhecer a tua empresa de verdade? Por exemplo, quando uma pessoa se torna um franqueado, vou falar do meu franqueado, ele fala assim, ah não, vendas eu vou contratar um consultor, porque vocês dão um treinamento, eu vou contratar um consultor e ele vai fazer as vendas. E ele não se especializa, principalmente na área de vendas, para poder, caso for necessário, ele treinar o seu vendedor ou treinar um novo vendedor ou até, se for o caso, assumir as vendas da empresa para ela não parar. Porque empresa sem vendas, eu sei que o financeiro é importante, todas as áreas são importantes, o financeiro manda na gestão da empresa, manda na empresa, mas sem vendas a empresa não vai crescer. Então, eu diria que o... O empresário chamar vendas para ele, mesmo que ele não seja um cara tão bom de vendas, ele tem pelo menos um processo. Pelo menos um processo. Ele chama para ele a venda. E o que não dá certo é você não seguir o caminho, por exemplo, de buscar liderar a sua equipe ou de formar líderes na tua equipe. Eu acho que esse que é o principal. Se você não formar pessoas dentro da empresa, você não consegue crescer. A tua empresa vai ficar também... Às vezes é contraditório o que eu estou falando, você tem que se especializar em vendas ou saber mais, mas você precisa de pessoas do seu lado. Eu só cresci porque eu tinha o Tiago do meu lado. Time, sócio certo, é isso aí. Exatamente. Então, o que não... E às vezes não deixar também que a sua... Só a intuição mandar. Você tem que fazer o pré-mortem que a gente fala, né? Que eu fiz com o Tiago intuitivamente, nós sentamos e conversamos. Falei, Tiago, e se não der certo daqui seis meses? E se a gente brigar? E se a gente brigar? É isso aí. E se os seus parentes ou alguém próximo, um amigo seu, falassem, pô, esse cara está te usando? O que você... Como que vai ser isso lá na frente? Então, eu acho que é necessário essa avaliação. Mas eu acho que tem um ponto aí que é, quando você falou isso, eu achei muito legal. As pessoas vão falar que eu estou te usando. O Tiago é um cara que tem uma cabeça muito já... Já está formada. Sim. O Tiago é um cara que ele tem a opinião dele, ponto, acabou. E aí, quando alguém chegou e falou, olha, esse cara está te usando? Ele já falou, ok, beleza, obrigado pela sua opinião. Inclusive, o Paulo já tinha me avisado se isso ia acontecer. Está tudo bem. Ele adora ser usado. É isso aí. Mas uma pessoa com uma cabeça um pouquinho menos formada, ela cai na armadilha. Porque é o bichinho que fica ali na sua orelhinha. Ele está te usando. E daí, se a pessoa não tiver uma cabeça muito firme, se ela não tiver com muita clareza de onde ela quer chegar, qual o papel dela naquele momento, ela vai cair na armadilha. Porque uma ideia, se ela entra, cara, que nem aquele filme Origins, né? É Origins, né? Do DiCaprio lá, do... Bom, é isso, né? Sim. Origins, né? Depois que uma ideia entra, que você deixa aquela ideia entrar, que você aceita aquela ideia, e ela fica lá dentro da sua cabeça, cara, ela começa a germinar, que o negócio vira um monstro lá dentro. É isso aí. Tem ideias que não podem nem entrar. Não tem nem que aceitar. E daí, você fala, cara, beleza. Ok, falou, mas, meu, fica longe. Eu gostei muito disso. As pessoas vão falar que eu estou te usando. Gostei muito dessa parte. Aliás, uma coisa que ficou bem clara para mim, do que não dá certo, é escolher só ser errado. Exato. Isso aí. A escolha do sócio, se for franquia, a escolha... Eu também sou de avaliar o perfil. Nós demitimos possíveis franqueados um mês atrás. Sim, sim. A gente não aceitou um franqueado na rede, porque eu falei, esse cara, essa pessoa vai nos dar problema. Ele está entrando aqui achando que... Esse investimento vai custar caro. Vai custar caro. É isso aí, esse dinheiro fica caro, é isso mesmo. Muito bom. E você, Thiago? Vou começar pelo que não dá certo, para a gente terminar pelo positivo. Nessa linha do que o Paulo falou, o que não dá certo é não se comunicar. Então, uma coisa que sempre funcionou. Nós temos mentalidades muito diferentes. A gente até brinca. Você falou, Paulo, concordou? Não vou concordar. Então, já deixa eu ver aqui como é que eu vou falar, porque vai ser diferente. Quando um concorda com o outro, tem a cabeça caro. Ele só brinca. Ele fala, nossa, eles concordaram de primeira, né? E mais... Isso não é ruim. Pois é. Por quê? Porque mostra outro ponto de vista, e aí no final, um olha e fala, o teu ponto de vista é melhor. O que é ruim é a teimosia. Não concordar é bom. A teimosia que é ruim, que é, cara, é por ego agora, eu vou ganhar essa discussão. Exato. Ganhar por ganhar. Ganhar por ganhar. Você tem que olhar e falar, não, nessa daqui eu estou errado mesmo, faz muito sentido. Você falou, eu não consigo argumentar contra. Beleza. Porque aí vai para os All Blacks. Quando um perde, todos perdem dentro do time. É assim que funciona. Se um perder, todos perdem. Então, desculpa, interrompendo o Tiago, quando ele tem uma ideia e que a gente, ficou a ideia dele definida, acabou, a ideia é nossa. Exato, lógico, o que não dá errado é não se comunicar. Então, isso a gente tem que... O que dá errado, né? O que não dá certo, né? Isso, tem que se comunicar. Então, quando eu não falo, eu estou chateado com alguma situação, então, a gente sempre teve isso muito forte nas nossas relações. E agora com a Vanessa junto, tem que falar, ó, para mim não está legal isso aqui, ó, eu não estou gostando dessa forma que está indo, ó, estou me sentindo assim, estou sentindo que estou muito preso, aquilo, vocês até brincaram outro dia com mim, pô, você faz o que você quiser, cara, como você está preso? Não, está muito burocrático, então, assim, a gente fala. Então, o que não dá certo é não se comunicar. Isso vale para qualquer relação, né? Uma relação amorosa quando começa a faltar a comunicação. Você vai se enchendo o saco e não fala nada, até que chega uma hora que, sabe, a tampa ali explode, aí não tem mais o que falar, porque você já está tanto saco cheio, o que você quer mesmo é que acabe a relação, né? No amor, na sociedade e em qualquer coisa. Então, o que não dá certo é não se comunicar. Tem uma frase que eu lembrei agora, que eu gosto muito, que é, se você não entendeu as minhas palavras, tampouco entenderá o meu silêncio. Quer dizer, se tiver comunicação e não rodou, cara, beleza, agora, o contrário não funciona. Se você não entendeu o meu silêncio, você não vai ter minhas palavras. Não, você tem que falar, né? Você tem que falar. Boa. e o que dá certo? E o que dá certo? O que dá certo é manter a mente aberta para novas possibilidades e testar, né? Estar aberto a testar. Porque... Mas testar não significa all in? Não. Tudo ou nada? Testar é validar com 10% da verba ali, né? Exatamente, validação. Porque você pega um cara de opinião forte como eu, um cara mais incisivo como eu, eu preciso ter cuidado. Porque, às vezes, eu vou ser tão incisivo que eu bloqueio um sócio ou um líder de dar a opinião ou de seguir defendendo a ideia dele. Você mata o cara. Eu mato um cara que tem um potencial muito grande. Isso aí. Então, de novo, a gente volta para o que a gente falou lá no comecinho, que é se conhecer. Se eu já sei que a minha natureza é mais incisiva, é mais forte, eu tenho que saber o momento de usar essa força e o momento de segurar isso para não matar uma liderança surgindo. Eu aprendi isso. Eu sou um cara bastante incisivo também e eu tenho um pontinho que piora isso, que eu sou um bom vendedor. Eu acredito muito na minha ideia e eu vendo muito a minha ideia. E ela pode ser uma bobagem. Ela pode ser uma bobagem absoluta. Então, hoje, sabendo disso, eu falo a minha ideia e eu falo o que vocês acham e eu calo e fico escutando antes de começar a vender a ideia. Porque eu criei muitas armadilhas para mim mesmo porque eu acredito muito nas coisas que eu acredito. Não acredito pouco, eu acredito demais. e eu sei vender. Ou seja, dava muito errado. Então, isso é importante. É o que o pessoal brinca, né? O cara vende a mãe, não entrega e o cliente sai satisfeito. É, mas vender a ideia é que seja uma bobagem. É. Quanto melhor o vendedor você é, mais maior pode ser a armadilha para você, né? Qual vai ser o título desse podcast? Qual vai ser o título, Gustavo? Nossa. A gente passou por tanta coisa aqui, né? Tanta coisa, é. Vamos colocar aqui, vamos dar uma sugestão aqui. Como fazer uma sociedade dar certo? Eu acho que tem tudo a ver com o que rolou aqui hoje, né? Então vai ser isso. Foi rápido essa vez. É isso. Então, um grande abraço. Nos vemos no nosso próximo podcast. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.